Olá, família arteira! Olha, muito bom vocês aqui comigo, ter vocês é sempre gostoso, viu? Vamos começar de novo nas nossas artes? Olha, eu só consigo ver coelhinho da Páscoa na minha frente, gente, tô super empolgada com eles, viu? Não consigo fazer outra coisa, você e eles, e fica legal porque os tecidos estão aqui na minha mão, então eu acabo inventando uma coisa e inventando outra, e é isso que eu tenho feito esses dias todos pra nós, né? Bom, se você tá chegando agora pela primeira vez no canal, vem pra cá, vem ficar com a arte em casa, com a Silvinha Borges, com essa família arteira que cresce a cada dia. Olha, e aproveitando assim, tirando os retalhos, né, que a gente tem feito muito, eu coloquei aí as seis estampas que nós temos aqui de coelhinho da Páscoa, pra vocês já irem se adiantando e fazendo pra Páscoa, pra vocês verem como é que cada pedacinho dos tecidos, se você fica aí com todas as estampas, você vai aí misturando e vai usando, dá pra você fazer muita coisa, é isso que eu tenho feito aqui pra fazer pra vocês. Hoje, nós vamos fazer exatamente com retalhos. Peguei bastante ponta de retalho que a gente já tinha aqui, e montei esse americano pra vocês verem, que olha só, gente, eu fiz um formatozinho de ovo, olha que bonito que ficou. Eu adorei, achei que ficou um fofo, então, olha, já deixei com o prato pra vocês verem, mas eu quero que vocês vejam, olha que delícia, que gracinha que ele ficou. Só com retalhinho, gente. E é tão engraçado, né, eu tinha aqui um monte dessas greguinhas, olha, Camila pode mostrar aqui pra eles, olha. Eu tinha grega de todas as cores, um pouquinho de tudo, né, gente, que a gente vai juntando. Eu falei, aí eu ficava assim, gente, em que que eu vou usar essas gregas? Eu ficava sem saber. Assim é vocês, tudo que vocês têm em casa, saiba que numa hora vai, ó, dá o clique e vocês vão usar. Foi exatamente o que aconteceu comigo aqui. Quando eu fui fazer esse ovo aqui, esse formato de ovo nesse americano, e eis que deu certinho pra me colocar as greguinhas aí, olha, intercalando os nossos retalhinhos, gente. Olha que lindo que ficou. Eu adorei, assim. E aí coloquei em volta essa rendinha frufruca e fica bem delicada, né, com a carinha mesmo de ovo de Páscoa. Falei, então, essa também é que vai combinar aqui no nosso jogo. Então, olha só. Vocês vão pegar qualquer tecido de forro, né, e vão cortar no nosso molde. O molde tá pertinho aí, Camila? O molde que eu fiz, eu vou passar pra vocês daqui a pouquinho, olha, porque eu esqueci de colocar, eu fui emendando os pedacinhos de papel aqui pra fazer o modelinho do ovo. Daqui a pouco eu vou mostrar as medidas pra vocês. Enquanto eu vou costurando, Camila coloca e eu mostro. E aí, você vai pegar o tecido de forro, que nesse caso eu peguei verde, vai pegar outro tecido de forro que você vai fazer pra dar esse acabamento aqui no final, tá? Então, você precisa de dois tecidos. E a manta acrílica. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir unindo, igual a gente fez, quem acompanhou aí aquele tapetinho? Igualzinho a gente fez no tapetinho, gente. Super legal de fazer. Deixa eu ver se tem mais alfinete aqui. Não. Então, eu vou tirar um aqui. Tem mais um aqui. Eu vou tirar, porque a gente vai pregar primeiro em um. Aqui, ó. Vamos pregar primeiro em um. Tem mais um alfinete aqui? Tem mais umzinho aqui. Pronto. Então, eu vou deixar... Eu tô aqui deixando mais ou menos, gente. Só que eu vou deixar... A gente já dividiu mais ou menos os pedacinhos aqui, onde que cabe, ó. Porque você tem que saber qual pedacinho que vai intercalar aí pra poder dar... Pra gente poder ir pregando no ovinho, né? Deixa eu fazer o contrário. Vou trocar isso pra cá e vou deixar isso aqui pronto. Que se a Camila quiser mostrando a vocês aí de vez em quando, pode mostrar. Bom, então a gente vai deixar um, ó, pra daqui a pouco, junto com a manta. Sendo que a manta, eu aconselho vocês sempre quando a gente for fazer esse tipo de coisa de trabalho, assim, no americano, deixa maior um pouquinho, que facilita na hora o que vai acolchoar. É melhor pra poder depois ele ficar... Pra ficar fácil de você recortar e ficar no tamanzinho certo, tá? Por isso que tá maiorzinho, assim, todo. Deixamos aqui meio centímetro sobrando. Bom, então primeiro a gente vai pegar o forro e as pecinhas que a gente vai querer emendar, tá ok? Então a gente vai começar por aqui, ó. Então vamos pegar esse aqui pra cá. Ó, eu vou fazer isso. Já tá mais ou menos marcado. Eu vou deixar aqui nessa posição, assim, ó. Pra poder saber que são esses os pedaços que a gente já mediu aqui e que eu vou começar com esse aqui. Então tá aqui, já cortadinho, né? Eu prego primeiro aqui, só na hora que eu vou pregar a manta, que eu prego a greguinha nela. Achei que ficou mais fácil assim, tá? Então aí é um detalhe que eu vou fazer com vocês aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então vamos pra máquina, que a gente já vai fazer o nosso americano. Gente, olha, quando eu faço assim, com desenho de coelhinho, lógico que é porque é o ovo, né? Mas mesmo sendo o ovo, se vocês tiverem outros tecidinhos estampadinhos, com o liso, vocês podem fazer o jogo americano nesse formato pra páscoa também. Mas aqui é porque tem tudo a ver com a páscoa, o tecido, né? Gente, olha, então a primeira parte que a gente vai pregar, né? Vou botar retinho aqui, pra ficar certinho. Ó, esse aqui eu já sei que vai dar aqui, ó. Porque depois nós vamos recortar aqui, tá certo? Mas aqui tem que estar encostando certinho. O primeiro a gente não prega não, já prega junto com esse segundo aqui. Agora a gente vai colocar juntinho aqui, ó. Ó, vamos pegar certinho. Já bota longe, que você pode passar a máquina sem se preocupar em pegar no alfinete. Nós vamos pregar o primeiro. Quem não acompanhou o tapete, foi assim que a gente fez. Então, eu já tô aqui na minha máquina. Tô com a linha verdinha embaixo. Deixa eu colocar a outra de cima, que eu não coloquei. Então, gente, olha só. Então, a gente tá aqui na minha máquina, Singer Confidence, que é a que eu uso, né? Eu faço tudo nela, tá assim. Super show. Tô fazendo tudo, ficando super feliz. Então, aqui eu vou começar, meu pontinho. Volto. E aqui é só a gente pregar. Uma com a outra. Ao contrário, igual eu te falei. Agora eu vou devagar aqui. Pronto. Só pra gente já ter esse formato. Eu vou aparar aqui. Errei. Gente, vocês viram que eu falei? Ih! Sabe o que aconteceu? O que eu aprontei aqui? Eu virei e comecei a cortar. Mas eu cortei em cima desse aqui, aqui, ó. Então, eu cortei um pedaço aqui. Não pode. Pra cortar, como eu ia cortar só aquele biquinho, a gente tem que primeiro separar essa parte aqui. Pra na hora que for cortar, cortar só o branquinho daqui de cima, ó. Depois é que vai cortar aquele ali. Então, eu cortei o pedacinho de baixo e tive que trocar. Então, eu só tô querendo, porque esse pedaço que tá muito grande, eu tava querendo tirar ele daqui de uma vez. Vou tirar esse pedacinho aqui. Só pra gente poder não ficar com panarel aqui perto. Bom, aqui, ó. Então, pronto. Agora aqui, mesma coisa, né? Que eu falei com vocês. Vamos pegar o outro tecidinho. Olha. Eu quero ele assim. Então, agora a gente vai virar ele. Ó. Vamos ver a posição certinha. Se eu fizer assim, ele fica de cabeça pra baixo. Então, olha. Como eu quero ele assim. Peraí. Assim. Vou colocar ele aqui. Porque na hora que eu virar, ele vai ficar certinho. Então, nós vamos deixar sobrando aqui pro lado certinho. Pra gente poder ir costurar dos dois lados. Então, a gente vai sempre prendendo um no outro. Descendo aqui o ovinho, né? Eu comecei de cima pra baixo. Pode ser de baixo pra cima. Aí não tem lugar. Não importa, não. Tanto faz você começar de cima pra baixo ou de baixo pra cima. Ó. Pronto. Agora aqui eu já vou começar. Tô colocando aqui de uma vez. Mais longe um pouquinho. Então, agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Costurar aqui certinho. Nós vamos descendo todas as listras. Certinho. Tá precisando colocar aqui, Camila? A barrinha aqui da máquina. Que agora tá me fazendo falta. Vamos colocar? Tá vendo, gente? Aquela hora tava no começo. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai, passa a unha bem assim, passadinho. Que com a unha você também já abre ele aqui. Não precisa ir no ferro toda hora. A gente vai depois. Mas, antes de pregar a grega, a gente vai no ferro. Então, agora a gente pega a outra parte. Ó. Eu quero assim. Então, eu vou botar assim. Vou acomodar ali, ó. Deixa de uma vez a gente colocando aqui. Tem tudo ficar em pezinho, né? Pra ficar toda viradinha pra cima. Deixa sobrando um pouquinho do pano atrás. Daqui dos lados. Porque a gente pegou os retalhos mesmo que tinha aqui. Né? Vários retalhinhos. E vamos fazendo. Então, aqui, ó. Vou costurar de fora a fora. Na hora que eu virar, vai tá como estão ficando esses aqui. Certo? Aqui, gente. Então, depois, ó. Que tá todo emendadinho. A gente passa o ferro. Né? Vamos acertar. Acertar. Tem uma manchinha aqui no tecido, mas nem tem problema porque vai tampar. Não vai aparecer. A gente vai rodear aqui todo. Acertando. Todas as vezes que vocês costurarem, vocês colocam o... Como é que chama? O retrocesso, tá? Que é bom. Ficar com o retrocesso. Que aí você fica tranquila. Se pegar um pedacinho aqui, não vai desmanchar a costurinha. Esses caprichos fazem com que a gente facilite o trabalho, ó. Então, vamos acertar aqui e vamos colar. Que agora, essa parte aqui coladinha, facilita também na hora da gente pregar nossas greguinhas. Agora, o interessante aqui, na grega, é que eu faço... É o que eu falei. Dá um pouquinho de trabalho aqui, no sentido de trocar a linha, tá? Eu gosto muito de trocar essa linha. Eu troco a linha pra todas as cores aqui, sempre na cor certa, ó. Então, coloque certinho, pra poder dar certo aqui o nosso coelho aqui, nossa... Agora nós vamos... A manta, agora a gente pode passar pra gente poder colar, pra facilitar. E a gente vai bater a grega. Mesmo colando, gente, assim, eu gosto de colocar uns alfinetinhos, tá? Mesmo que vocês colem, coloque os alfinetinhos pra poder pregar a greginha. E aí vocês vão colocar, pregar a grega que vocês tiverem, que vocês quiserem, nas cores que vocês tiverem aí. Eu fui, peguei todas as cores que eu tinha e fui pregando variado, né? Acho que fica muito fofo. Se não for grega também, se vocês quiserem pregar uma outra coisinha, né? A ideia é sempre de que você aproveite o que você tem. Ou se você for comprar, compra. Porque também é baratinha, viu, gente? Essa greginha, com certeza, é centavos aí o metro. Porque a outra é 1,50 da maior. Então, com certeza, aquelas maiores é 1,50, né? Então, por exemplo, agora, ó, eu vou botar a linha de baixo, eu deixo sempre na cor de baixo, no verde. Já enchi a carretilha, tá nessa cor do verdinho, tá? Mas agora, aqui em cima, você vai ter que colocar na corzinha certinha do amarelo. Aí eu já separei ali, olha, o Camilo pode até mostrar pra vocês. As cores das greguinhas já estão aqui, ó, todas separadas. Vocês perguntam pra mim que linha que eu uso? Eu uso da linha seta, tá? Todas são seta. Eu já uso lá na minha camisaria, então, uso aqui também. Então, eu vou cortar aqui, ó, um pedacinho pra me botar aqui. E já vou começar com a linha amarelinha pregando essa daqui. Então, gente, olha só. É muito gostosinho de fazer, né? Você faz as coisas à mão, mas se você não tem sua máquina ainda, se organize pra você comprar. Porque, realmente, a gente faz muita coisa com a máquina. Com costurinhas retas. Você vai enriquecer muito, muito, muito o seu trabalho. Aí vocês vão perguntar pra mim. Uai, Silvinha, se você sabe costurar, por que que a Soninha faz a costura com você? Primeiro, gente, Soninha trabalha comigo há quase 20 anos. Já é aposentada lá na minha fábrica. Então, tá junto comigo aqui. Eu gosto muito de tê-la por perto. E ela ama fazer isso comigo. Fez muito comigo, porque quando a gente tava fazendo lá pra vender, na minha lojinha aqui, em Boa Jesus, eu precisava de uma pessoa pra me ajudar, porque eu não dava conta. Então, ela fazia muito comigo. E agora, na verdade, se eu vou fazer vários panos de prato pra poder mostrar. Vamos supor, se ela tivesse hoje aqui comigo, nós podíamos fazer seis desse aqui. Pra poder já ficar um joguinho de seis. Mas como eu tô sozinha, eu só vou fazer dois. Então, quando ela está, eu aproveito, porque eu mando aí pra outros lugares, quando me pedem e tudo, que eu não consigo fazer mais pra vender, porque não dá tempo. Então, quando ela tá aqui. E fora que a máquina de lá é uma máquina industrial, não borda. E ela é super ligeira, é a mesma que eu uso lá na minha camisaria. Então, tá explicado. São todos esses pontos. Amo ela estar comigo, ela adora fazer. Eu preciso da quantidade. Então, ela tá sempre junto comigo. Eu adoro quando ela está aqui. Então, sempre me perguntam isso. Por que que a sua linha faz? Por que que eu não sou eu que faço? Então, eu tô respondendo já, aproveitando pra comentar isso com vocês. Então, gente, ó. Agora, eu já fiz todas as griguinhas, tá? Agora, eu bati uma costurinha, com a mesma linha que eu tava, já pra firmar toda essa parte aqui, ó. E agora, eu só vou acertar bem certinho aqui em volta, ó. Pra gente costurar e virar. Que aí, já vai ficar faltando pouca coisa pra tá pronto aqui o nosso ovo de americano, né? Ó. Eu vou acertar. Agora, aqui acertando, aqui tem a parte de baixo. Olha. Agora, simplesmente, eu vou acabar de acertar, mas só pra me mostrar pra vocês aqui de uma vez, vocês vão colocar com o alfinetinho, tudo direitinho. Ó. Tá aqui, já, todo passadinho. Eu vou colocar aqui esse tecido. Vou colocar um alfinete. Eu vou costurar ele ali, ó. Vou colocar os alfinetes e vou deixar um pedacinho aberto. Pra poder virar. Ok? Então, eu vou acabar de acertar aqui. Então, gente, olha. Depois que eu já costurei, né? O formato direitinho. Já tô aqui virando. A gente vai passar. Sempre eu gosto muito de tá com o ferro do lado, viu? As costuras da gente ficam super perfeitas quando a gente usa muito o ferro. A gente não pode ter preguiça de usar o ferro, porque o ferro é tudo de bom. Eu gosto muito de usar o ferro. Então, olha. Aqui agora a gente vai ajeitar, passar o ferro e na hora que for bater, a gente já bate o enfeite junto. Não precisa de bater duas vezes, ó. Olha que gracinha que já vai ficando o formato certinho, ó. A gente vai abrindo. Dei uns piques, tá, gente? Dei uns piques aqui. Gosto muito também de pegar o pincel. Pega o pincel pra mim aí, meu, por favor. Ó. Pega o pincel também, ó. Com a parte de trás do pincel. Ajuda muito vocês a abrirem, ó. Entendeu? Aí vocês falam comigo também. Outra coisa que vocês estão sempre me perguntando. Silvinha, tem que lavar os tecidos? Gente, vocês já pensaram se uma grande fábrica que vende um monte de coisa tivesse que lavar todos os tecidos que eles trabalham? Não teria condições, não. O importante é vocês trabalharem com aquilo que é um tecido bom. De qualidade. Porque eu não lavo nada. Nunca tive problema. Trabalho com artesanato há uns 10 anos, né? Assim, mais profissionalmente. E não tem problema nenhum de ter que me preocupar com isso. Então, vocês também não se preocupem, não. Podem ficar tranquilas, ó. Deixei aqui na parte de baixo. Eu tô até batendo aqui. Tecido de 100%, algodão. Esses tecidos, eles já são pré-encolhidos, né? Eles já vêm assim. Que não precisa. E nunca tive problema. Nem saco. Nessas estilotecas que eu uso. Ele fica mais macio. Mas não encolhe. Então, pronto, ó. Tá todo batidinho. Reparem só, gente, olha. Que lindeza que ficou. A amiga pode mostrar aí como que tá um primor aqui. A greginha, a gente passa. Dá uma rotadinha. Deixa eu passar aqui de novo pra dar uma ajeitadinha. Olha. Como tá perfeito. Vou botar de novo. Olha. Se vocês tiverem desse outro. Qualquer alfinete, tá, gente? Eu coloco esse outro aqui porque... Tem aqui perto de mim, mas... Qualquer alfinete que vocês colocarem, tá bom. Então, assim também é bom, ó. De vocês fazerem. Colocar sempre o alfinetinho. Vou deixar aqui, que aqui nós vamos bater. Então, ao invés de a gente bater uma vez pra bater outra... Às vezes é bom também, sabe? O outro até que eu bati duas vezes. Tô aqui pensando se eu bato uma vez, se eu bato duas. Acho que fica a critério de vocês. A gente vai usar essa rendinha aqui dela. Nesse aqui eu vou usar verde água, gente. Eu amo fazer essas coisas assim, variadinhas com cor, né? Isso aqui é super baratinho também. Começar aqui embaixo. Deixa eu ver. Olha, se a gente coloca ele aqui, ó. Na margem certinha aqui, ó. De meio centímetro. De meio centímetro vai dar exatamente o que eu quero, ó. Que é botar rendinha, metadinha pra fora e metadinha pra dentro. Então, eu acho que aí pode ser uma vez só. Então, o que eu vou fazer agora? Então, gente, eu vou começar aqui, ó. Nessa parte de baixo. Como eu falei com vocês, ó. Vou colocar metade pra fora e metade pra dentro. Que vai dar esse pedacinho aqui, ó. Tá? Se vocês se sentirem mais seguras. Ó, eu tô começando até pelo pedacinho que tá aberto, ó. Sempre, ó. Vai tentando abrir aqui. Se pegar um pedacinho, não tem problema. Ela é toda assim mesmo. Toda franzidinha. Aí, vocês vão assim. Antes de virar a curva, continue fazendo a parte certa aqui. Pra depois fazer a curva, ó. Vamos. Já preguei a parte que tava aberta, ó. Agora aqui, a mesma coisa, ó. Tá vendo aqui? Eu vou colocar aqui assim, ó. No que eu coloco aqui em cima, já dá certinho. Metade pra fora. Ó, tento abrir aqui. E vou fazer os dois serviços de uma vez só. Que eu acho que fica mais limpo pelo outro lado. Certo? Gente, olha que encanto que ficou. Esse com verdinho. Olha. Como eu disse a vocês, ó. Só com uma batidinha. Deu tudo certinho, ó. O tantinho que eu falei com vocês. Meio centímetro. Pézinho da máquina. Foi indo, ó. Fui pegando nele todo, ó. Deu tudo certinho. Olhem só. Que doçura que ficaram os dois. Pra você arrumar a mesa. Deixa eu ver, Camila, pra mostrar pra eles daqui a pouquinho a coisa. Pode continuar mostrando aqui pra poder eles aproveitarem. Pra ver como ficou fofo mesmo. E aí, gente? Não ficou uma gracinha? É super fácil de fazer. Aqui vocês podem fazer vários modelos. Pode fazer quadradinho, retangular também. Pra fazer com a greguinha, né? Pra fazer pro... Se quiserem fazer com um joguinho mesmo aí americano, com a grega. Também é uma ideia, né? Eu acho que isso tudo... Daí vocês vão crescendo bastante aí as ideias. Olha, tá aqui o molde, ó. Ele é maior um pouquinho por causa da costura, né? 21 na metade. Vai dar 42. Que normalmente eu corto em 45. Tem as duas costuras. Vai chegar realmente no 42. Aqui, 46,5. A altura teve que ser um pouquinho maior, por causa do bio. Senão não dava um ovo de jeito nenhum. A proporção. Foi isso que eu fui fazendo o molde. E a gente vai passar pra vocês direitinho aí. Vai estar no blog. Só esperar um pouquinho. Se o filhão não colocar. Ou o Gabriela não colocar. Porque todos os dois. Gabriela estuda. Pode estar fazendo coisa de trabalho. Ele também pode estar em reunião. Não tá podendo. Mas vocês podem ter certeza. Se não estiverem na hora. Quando eu passo pra eles. Ou mais tarde. Ou no outro dia de manhã. Semana passada. Deu um problema no blog. Sumiu tudo. Todo mundo ficou preocupado. Aí, de repente, já consertou rápido. Então, gente. Essas coisas acontecem. Mas vocês podem me avisar. Eu agradeço muito. Quando vocês me avisam. Quando vocês percebem alguma coisa diferente. Como me ajuda. Vocês são realmente uns amores. Ajudam demais a nossa família arteira. Eu gosto muito também. Quando alguém pergunta. E que eu demoro. Porque respondem. Respondam pra mim. Se você sabe também. Pode ficar à vontade. A gente tem que se unir mesmo. Uma contribuir pra outra. E, aliás. É cada cantinho, né, gente. Olha. É gente lá do Ceará. É gente de Manaus. É gente de Brasília. É do Sul. É do Norte. Aqui. É uma loucura. Que delícia isso tudo. Bom. Então. Aqui estão. Quer colocar outro. Não precisa não, né, Camila? De colocar outro prato. Nós já até pegamos os dois pratinhos. Tudo direitinho. Mas só pra vocês poderem ver. Como que fica o joguinho direitinho. Vocês vão colocar. Quantos vocês quiserem. Olha. E vai ficar assim. Colorido. Vocês vão colocando aqui em volta. Isso aqui tem de todas as cores, né. Pode colocar rosa choque. Pode colocar azul. Vai ficar aí. Com certeza um encanto. Sabe o que eu acho, gente? Vocês lembram no final do ano? Que eu fiz aquela mesinha. Muito boba. Mas ficou uma graça. Gente. Quando o filho e a Nora chegaram. Até o Lucas que olhou aquelas bolinhas penduradas. Que olhou isso. Que delícia que fica, né. É um dia que a gente recebe o filho. Recebe amigos. Ou recebe a família. Faz isso ficar bonito. Eu sempre fiz isso. Todas as minhas casas. Eu arrancava lá do jardim mesmo. As flores. Colocava no meio. Nunca deixei de fazer isso. Nos almoços. Nos almoços assim mais dominicais mesmo. Ou mesmo um almoço, né. Especial. Ou um jantar. Vale a pena, gente. Esses momentos ficam guardados. Com certeza. Para sempre na memória. E no coração. Olha. Um beijo para vocês. Que também são guardados aqui na minha memória. No meu coração. Beijinho para vocês. Um beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.